Música Soldados americanos em meio à guerra Estavam cercados precisando de ajuda Buscavam uma forma de pedir reforços Mas encurralados não encontravam saída Eles escrevem uma mensagem em desespero E a enviam por uma bombinha aos amigos guerreiros E a bombinha então o inimigo é almejada E corre perigo Machucada Ferida e sangrando Prossegue voando Ao seu destino E a bombinha Enquanto inimigo É almejada E corre perigo Machucada Ferida e sangrando Prossegue voando Ao seu destino Homem em batalha Contra o pecado Estava perdendo Suas doutrinas e credos A morte possuía O seu ferrão Como vencê-la Era ainda um mistério Mas em vencê-la O Cordeiro O próprio Deus Em cada urbano O Calvário O Calvário Subiu E a morte Venceu Pendurado Na cruz Estava Jesus O grande Criador Do Céus Dos Céus E da Terra E a razão Este evento Canta esta canção Neste exato momento Pendurado na cruz Estava Jesus Estava Jesus O grande Criador O grande Criador O grande Criador O grande Criador Dos céus e da terra E a razão Criador Deste evento Canta esta canção Canta esta canção Neste exato momento Agora Enfernos Podem ser curados Os cativos Podem ser libertos O pecador Podem ser restaurados Pois o preço Pago está consumado Hoje Eu tenho A vida eterna Pois a morte Perdeu O seu Perrão E o inferno Deve Cair por terra Diante De um povo Com redenção Deus Seja louvado Deus Seja louvado Aleluia Aleluia Está consumado O preço O preço Já foi Pago E do Pecado Não Pecado Não Sou Deus Seja louvado Aleluia Aleluia Boas Novas Está consumado Aleluia Boas Novas Está consumado Aleluia